Oi, estamos aqui em mais um Neuro e Você, o canal aberto para desmistificar a neurologia. Hoje, mais uma vez, nós temos o prazer de ter aqui conosco a doutora Cíntia Arumi Nishikawa. Obrigada por ter vindo, doutora Cíntia. A doutora Cíntia, ela é mestranda pela UFMS, especialista em intervenção familiar sistêmica pela FAMERP, especialista em avaliação psicológica e neuropsicológica, em psicopedagogia clínica e pós-graduanda em análise do comportamento aplicado, o ABBA. Experiência na avaliação e atendimento clínico de crianças e adolescentes com TEA, TDAH, deficiência intelectual e síndromes correlacionadas. Bom, eu agradeço mais uma vez sua presença e eu gostaria que você falasse sobre o que é o TEA de autofuncionamento. Certo. Eu que agradeço o convite e a confiança de poder falar de um tema que ele sempre está muito presente quando a gente fala de autismo. É um estereótipo quando a gente fala em autismo. Então, quando a gente fala de autismo, ou as pessoas pensam naquele autismo muito grave, onde a criança se isola totalmente, ou a pessoa já pensa num gênio que tem altas habilidades. Claro, toda família quer ter um gênio em casa, não quer. Sim, com certeza. Mas dizer que não é tão simples assim. Então, antes a gente designava esse termo de autofuncionamento ou altas habilidades de maneira informal para designar um quadro de uma característica de pessoas dentro do espectro que tinha uma facilidade de desenvolver essas habilidades e funções. No entanto, hoje, com o advento do DSM-5, a partir de 2013, nós vamos ter uma nomenclatura agora única para designar os quadros de TEA. Então, a gente tem essa mudança do conceito que impacta principalmente na incidência do TEA. Então, a gente tem até esse aumento de diagnóstico porque a gente engloba vários quadros dentro do transtorno do espectro autista. Então, a gente começa a ter esse entendimento do transtorno de que ele é um espectro. Então, desde características leves, moderadas e severas partilham de um mesmo transtorno. Então, quando a gente dizia autofuncionamento, altas habilidades, a gente estava falando do autismo leve. Então, hoje, o que a gente entende é o autismo de nível leve ou de nível 1, como o DSM traz para nós. Perfeito. E qual a incidência do TEA de autofuncionamento dentro do TEA? Os estudos, eles são muito controversos. Não há uma regularidade. Então, quando a gente estuda as pesquisas, não há ainda uma regularidade, assim como da incidência também. Então, há ainda muita discussão. Os estudos são poucos ainda. No Brasil, principalmente, a gente não tem estudos, porque não é inserido dentro do censo ainda. Então, a gente não sabe precisar. Mas se a gente entende aí, né, essas últimas atualizações que falam de 1% da população com autismo, o transtorno dentro do nível leve, ele é 1% dentro do autismo. Então, é uma população pequena dentro do espectro. Então, você vai ter aí, se você tem 10 indivíduos com TEA, você pode, 100, na verdade, 100 indivíduos com TEA, você vai ter 1 com autismo nível leve. Ok. E qual o tratamento indicado? Qual a melhor abordagem na área da psicologia? Certo. A melhor abordagem geral é sempre a multidisciplinar. Porque se você tem várias características dentro do transtorno, que precisam ser trabalhadas, a gente precisa ter o apoio da equipe multi. Então, tem que estar presente o psicólogo, o fono, o terapeuta ocupacional, o médico, né, o neurologista, o psiquiatra. Então, vai ser sempre uma abordagem multidisciplinar. Dentro específico da psicologia, as abordagens comportamentais. E se a gente fala de nível leve, principalmente, a abordagem que a gente chama de TCC, né, Terapia Cognitivo-Comportamental. Ela que vai ajudar melhor a trabalhar essas características. Certo. Certo. E, dentro do trabalho, né, das estratégias que a gente tem dentro dessa abordagem, então, a gente vai ter que fazer sempre a avaliação para entender, né, porque é muito singular. Cada criança, mesmo, né, partilhando do mesmo diagnóstico, vai ter aquelas singularidades. Então, uma avaliação para a gente entender quais características estão presentes, que elas podem ser diversas. Você pode ter alterações sensoriais. Então, aquela criança que não gosta de usar roupa, se incomoda com textura, só usa determinado tipo de tecido, alterações na alimentação. Então, também, para mastigar. Não consegue mastigar alimentos ou muito duros, ou só muito moles. Então, também vai ter essa abordagem. E você vai ter as alterações, principalmente, que sempre estão presentes no quadro do nível leve. Você vai ter as alterações, que é entendimento da comunicação, que a gente fala da comunicação social. Então, as habilidades de comunicação e de linguagem, elas caminham juntos. Não tem como eu falar bem e ter um cognitivo muito ruim. Então, o cognitivo e a habilidade comunicativa andam juntas. E aí, eles têm muita dificuldade nesse entendimento da linguagem corporal, das expressões faciais. Então, eles entendem as básicas. Triste, feliz, alegre, mas, às vezes, o frustrado, o desapontado. Então, eles fazem alguma coisa e acabam não entendendo o porquê que você não achou tão bom. Então, essa dificuldade vai estar presente nesses quadros. E aí, a abordagem e a terapia precisam contemplar essas questões. E, às vezes, eles falam... Uma das características do nível leve é o cognitivo preservado. No entanto, eles têm um cognitivo preservado, às vezes, normal ou acima da média, mas uma habilidade verbal abaixo da média. E aí, o que acontece? Eles falam, falam de tudo, nomeiam tudo, sabem falar, mas não sabem se expressar adequadamente. Então, a gente vai precisar trabalhar essas habilidades de comunicação e socialização, que são juntas. E aí, a gente tem algumas estratégias que são muito bacanas. Não sei se é muito comum a gente ver hoje, mas eu trabalho muito com isso, que é sair do ambiente do consultório. Porque, como que a gente quer trabalhar a socialização? Ela não é dentro do consultório, com o psicólogo, com quem tem essas técnicas e essas estratégias. A socialização, ela é fora. Então, não é na instituição também. Muitas vezes, eles frequentam desde pequenininho a instituição e aí acham que a socialização é lá dentro. A inclusão é aquele serviço. Não. A inclusão é fora. Ele convive em todos os ambientes que outra pessoa, sem a deficiência, sem o autismo, convive. Então, eu gosto muito de sair do consultório. Lógico que a gente tem que pensar sempre a avaliação para ver se ele tem os pré-requisitos para isso. Se eu tenho uma criança, às vezes, quando pequena, é muito comum as crianças com teia leve, eles apresentarem as birras quando recebem um não, ou quando eles não entendem o que é esperado deles, são contrariados. Então, a gente precisa trabalhar. Não adianta eu falar, olha, eu vou trabalhar com ele, para ele aprender a esperar numa fila do McDonald's, com uma fila enorme, e se eu não trabalhei a birra dele, se eu não sei controlar isso. Então, a gente trabalha primeiro os pré-requisitos, para depois sair para o ambiente externo. Que é o que a gente chama de generalização. Então, a gente tem a base. Eu lembro que quando eu vim da outra vez, a gente falou um pouco sobre isso no ABBA, né? Então, a gente tem o ensino, o reforço e a generalização. Então, essas saídas são a generalização. O que a gente pode fazer? Se a gente pressupõe que essa criança já tem as habilidades básicas, ela já sabe, já entende isso, aí a gente vai trabalhar, então, a habilidade de fato generalizada em outros ambientes. E aí a gente pode trabalhar com scripts, né? Então, você faz um roteiro do que ele tem que fazer. Então, você trabalha antes do consultório. Olha, na próxima consulta, nós vamos conhecer tal lugar. E aí, o que a gente tem que fazer para ir nesse lugar? Ah, é um ambiente de lanche. Ah, então nós vamos lanchar. Onde nós vamos lanchar? Como que nós vamos fazer? Nós vamos chegar lá e aí a gente tem que chegar, fazer o seu pedido. Ou a gente precisa chamar o atendente. Como que a gente chama o atendente? Então, essas coisas básicas, né? Então, como que eu faço um sinal para o atendente vir me atender? Antes eu tenho que ter lido o cardápio, saber o que eu vou pedir, né? Pedir, saber o preço, saber se eu tenho dinheiro suficiente para pagar, né? Então, às vezes você fala, ah, você vai comer e ele não tem noção de dinheiro. Então, são todas as habilidades pré-requisito para a gente conseguir generalizar. E aí a gente pode fazer isso, né? E é uma coisa gostosa de fazer, porque aí ele faz com o psicólogo, que se der alguma coisa errada vai corrigir lá no ambiente e depois ele generaliza com os colegas. Aí ele pode, quando ele conseguiu com o psicólogo, ele pode chamar um colega para ir com ele, para lanchar, para tomar um café, para ir ao cinema. E aí, sim, a gente consegue trabalhar, de fato, essa presença deles em todos os ambientes, né? Então, é um treino. É um treino, com certeza. Você faz um treino que a criança típica é tão espontâneo e para o autista é super complicado. Ele tem que ser treinado para conseguir... Realizar. É uma cadeia de eventos, né? Porque se eu chego lá, no restaurante ou na lanchonete e fico parado na frente da vitrine, olhando, né? O que adianta eu ter ido lá, né? Então, eu tenho que chegar lá e saber o que eu vou fazer lá, como eu vou fazer, né? E depois que eu terminei, aí eu consigo generalizar para outros ambientes. Então, aí a gente escolhe primeiro um ambiente menor, né? Então, a gente faz ali, próximo ao consultório, porque se qualquer coisa der errado, a gente volta para a sala. Então, tudo isso tem que estar bem alinhado para a gente conseguir fazer. Mas é algo possível e é algo muito gostoso de fazer. Porque é, de fato, a participação que eles gostam, né? E aí, a gente tem que pensar também essas questões. Se eles gostam de que alimento, que local, né? Eles têm que participar dessa escolha. Outra coisa bacana da gente fazer, assim, também, eu vejo que é na escola. Você ir na escola, fazer a avaliação do que pode ser inserido ali, orientar o professor, né? Para ele poder facilitar esses encontros das crianças e dos adolescentes. Porque eles são como a gente também, né? Quando a gente está na adolescência, a adolescência é a culminância de tudo que foi trabalhado na infância. Então, se eu tinha dificuldade de me socializar na infância, na adolescência isso vai se tornar muito pior. E aí, eles querem, como qualquer outro adolescente, um namoro, né? Ter muitos amigos, participar dos eventos. Então, a gente tem que falar sobre sexualidade, tem que explicar, né? E tem que demonstrar para eles que eles podem participar. Então, eu falo sempre que é uma tríade, né? Então, se qualquer uma dessas falhar, a casa cai. Então, primeiro, né? Você tem que ter autonomia. Você tem que saber fazer as coisas sozinha. Porque se eu for dependente o tempo todo de... Eu vou conversar com alguém. A mãe vai lá e fala, vem cá, conversa aqui com o meu filho. Se eu tiver essa dependência, né? Isso começa lá na brincadeira, né? Quando os pais veem que o filho isola, brinca sozinho. E aí, começa a trazer o outro para brincar com ele. Não. Tem que partir dele chamar, né? O colega. Claro que, às vezes, os pais ficam tão ansiosos, querendo ajudar, que acabam atrapalhando. Exato. Porque aí ele se sente cada vez mais incapaz de fazer amigos. E se a mãe, ou o cuidador, não tiver ali para colocar o amigo para ele, ele não sabe ter a iniciativa, que é algo muito presente, né? Que é a intenção comunicativa. A segunda... O segundo pilar, eu acredito, que seja a autoestima. E isso, eu não falo que é só para o autismo. É para todas as crianças, né? Os típicos também. Se eu não tenho autoestima, se eu não sei no que eu sou bom, no que eu tenho dificuldade e como lidar com as minhas dificuldades, como que eu vou perceber, né? Como que eu posso melhorar o que eu tenho dificuldade. E como que eu posso ressaltar minhas qualidades. Então, usar minhas qualidades para inibir os meus defeitos ou dificuldades. Então, a terceira, a inclusão. Porque se eu tiver a funcionalidade ou essa autonomia que a gente chama, tiver autoestima e não tiver um ambiente inclusivo, né? Um ambiente que me aceite nele, que me veja como parte desse ambiente, que é a escola, que é o shopping, que é todos os ambientes que a gente vai, também não vai ter, né? Uma questão que a gente fala efetiva, assim. Vai ser de fachada. É igual quando eu coloco a criança na escola e não dou estratégias, não dou as ferramentas para a escola incluir. O que que acontece? Se ele está lá, está participando, está evoluindo de série, mas não está participando, incluído, real naquela escola. Então, eu acho que essa tríade é muito importante para eles conseguirem, né? Fazer essa superação e ter uma qualidade de vida, que é o que a gente quer para os filhos, né? Que eles vivam bem, que eles sejam felizes. E eu sempre percebo, é muito falado essa questão de que, Ah, o autista não gosta de contato social. Não é que ele não gosta. A fuga dele é o isolamento, porque ele não sabe como chegar, como falar. Mas quem consegue ajudar eles e fazer o vínculo com eles, percebe que eles são crianças amorosas, adolescentes que querem ter amizades, que querem ter uma vida também, né? De namoro, ativa. E que eles querem sim ter amizade e participar. Claro. E eu acho que é importante a gente ressaltar que não é que a gente busque que a criança com autismo seja um comportamento igual ao do típico. O que a gente quer é dar um instrumental para que ele possa estar o melhor possível. Dentro das dificuldades dele. Isso, e dentro da... Respeitando, né? As individualidades. Isso, exatamente. Por isso que a gente tem que pensar essas questões, né? Na avaliação. O que eu quero, o que ele tem de habilidade, e qual é o passo a passo para eu atingir aquilo que eu quero, né? Então, eu acho que isso é o pilar principal, né? Então, uma boa avaliação para a gente reconhecer quais são as fortalezas e as fraquezas, os déficits da criança. E aí, a gente conseguir instrumentalizar. Ótimo. E comorbidades? Me fale sobre as comorbidades dentro do autoconcionamento. As comorbidades são as mesmas que existem dentro do transtorno do espectro autista. Então, presente a primeira é a deficiência intelectual, né? Que pode estar presente até pela dificuldade da gente fazer a avaliação dessa questão cognitiva deles, né? Como eles têm questões específicas, então fica até difícil a gente avaliar esse QI, né? Então, a deficiência intelectual que está muito presente, o TDAH, os transtornos do sono, né? A gente também não pode esquecer das questões, né? A epilepsia, as síndromes genéticas cada vez mais presentes. E especificamente no TEIA leve, você vai ter a questão da depressão. Por quê? Porque por eles terem um nível de comprometimento cognitivo mais leve, eles percebem melhor o ambiente e eles conseguem perceber as dificuldades dele e acabam entrando num quadro depressivo, num episódio depressivo. Então, são comorbidades que estão presentes no transtorno, mas a depressão a gente observa mais presente no TEIA leve. Porque ele se percebe diferente. E aí vem o sofrimento. E aí vem o sofrimento, exatamente. Porque no TEIA a gente tem uma alta proporção de deficiência intelectual. Sim. Mas no autofuncionamento não. No autofuncionamento não. No autofuncionamento a gente não tem déficit intelectual, né? Isso. A inteligência seria normal ou assim? Isso. Sim. É o pré-requisito pra ser TEIA leve é habilidades verbais. Então, uma criança que ela é não verbal, ela já está no TEIA moderado. Então, ela tem que ter as habilidades verbais preservadas, cognitivo preservado, né? Normal ou superior à mente. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez, viu? Foi ótimo você ter vindo. Vou chamá-lo outras vezes. Muito obrigada. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, por favor, entre em contato.